Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia. Pombo existe em qualquer lugar, né? Em muitos lugares do mundo, inclusive. De todo mundo onde você vai, em praça pública tem pombo, né? Mas o assunto é sério. Sabe por quê? Vamos falar de locais aqui de Itajaí. Moradores do bairro Vila Operária, por exemplo, reclamam da presença constante desses animais naquela região. Inclusive, uma escola estadual está cheia das aves que, apesar de bonitas e dóceis, podem transmitir muitas doenças. Ao vivo, a gente vai voltar a falar com a Patrícia Silveira. Ela está no centro de Itajaí e tem mais informações a respeito deste assunto. Inclusive, aí, né, Patrícia? Tem muitos pombos que ficam circulando pela praça. Tem sim, Bruna. Olha, a informação que explicaram aqui pra gente é que os pombos aparecem por aqui principalmente durante a tarde, quando fica mais calor. Mas agora, olha só, bem em cima de onde a gente está, tem dois pombos ali só esperando aparecer algum alimento aqui pra eles, pra eles descerem e virem pegar. Agora são só dois, mas dizem que no horário que esquenta, fica tudo cheio e não só dizem, porque a gente vê também quem circula aqui pela Estílio Luz, frequentemente percebe, né? Na verdade, essa região aqui onde nós estamos, é bem comum por causa desse pipoqueiro aqui, o seu Ademir, que já há muitos anos tem pipoca, essa pipoca vende pipoca aqui no centro da cidade, e onde tem alimento, onde tem abrigo, os pombos aparecem. Inclusive, hoje de manhã, nossa equipe esteve aqui no local e fez algumas imagens de pombos aqui no centro. Na verdade, eles são animais que não têm medo das pessoas, né? Eles não se intimidam, por isso é bem comum as pessoas estarem andando e bem próximas dos pombos. Além desse Luz, outro ponto onde também se observa muito pombo é na Igreja Matriz, justamente por causa dos abrigos que as torres da igreja oferecem. Agora sim, né? Como a Bruna já falou no estúdio, é um animal bonitinho, é um animal simpático, para algumas pessoas até simboliza a paz, só que é um problema, porque pode transmitir doenças. Daqui a pouco eu vou falar quais são essas doenças e olha, tem algumas que até podem matar. Mas primeiro, a gente vai assistir uma reportagem que nós fizemos hoje de manhã, numa escola aqui de Itajaí, onde os pombos ficam principalmente, sabe onde? No refeitório, onde 1.600 alunos comem durante o dia e também à noite. Vamos ver que escola é essa e como essa situação está por lá. As crianças já estão até acostumadas com os pombos. Dão, inclusive, comida para eles. Pego pão e vou dando, 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 até eles acordarem. Você também dá comida para eles? Tô, às vezes. A escola estadual básica Newton Cooker de Itajaí é literalmente uma casa para esses animais. Nos pilares de concreto aparecem os vestígios deles e dá para ver os ninhos que os pombos fazem. Uma foto feita por um estudante mostra a ave em cima da mesa do refeitório. Segundo a direção da escola, pelo menos 30 pombos vivem aqui. E no verão, aparece uma quantidade ainda maior. Os pombos vêm para cá atrás de alimentos. E o que facilita a proliferação deles nesse local é porque esse pátio, que é aberto, fica exatamente do lado de onde está a cozinha e o refeitório. Como esse colégio tem 1.600 alunos, tanto de manhã quanto à tarde e à noite, as refeições são feitas nesse espaço. E é muito difícil, mesmo na nossa casa, fazer com que a cozinha e o refeitório não tenham nenhum tipo de resto de alimento. E é por isso que os bichinhos sempre vêm para cá. É um problema sério, né? Porque eles podem transmitir diversas doenças. Nunca aconteceu mais, né? Porque nós mantemos, lógico, a higienização do refeitório, procuramos tomar algumas providências, mas é uma coisa que é inevitável, né? Nós não temos mecanismo na escola para estar solucionando esse problema desse tipo de ave. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, que representa o governo do estado aqui, vai fazer uma reunião para discutir uma solução. E não será fácil. Como os pombos são animais exóticos, matá-los se enquadra como crime de maus tratos. Portanto, cercas com arames ou venenos estão descartados. O ideal seria mantê-los distantes, mas isso é bem difícil. Aqui estudam desde crianças a partir de 6 anos de idade até adultos. E mudar o hábito de tanta gente diferente que convive no mesmo espaço é uma tarefa complicada. Ninguém te falou que o pombo pode fazer mal para você? Minha mãe já, mas assim, às vezes eu dou, mas às vezes ela fala, aí eu estou parando mais ou menos, mas eu dava bastante para eles. Você sabe que os pombos podem fazer mal para você? É... Acho que sim, mas... Você não se importa? Não, não me importo. É, mas é bom se importar, sabe por quê? As doenças que os pombos podem transmitir, principalmente o problema delas é porque as fezes dos pombos servem de abrigo para várias bactérias e fungos. Uma doença, por exemplo, uma das mais graves que podem ser transmitidas pelos pombos é a criptocose, que pode acabar com o meningite, ela pode provocar a meningite. Outra doença é a istoplasmose, que é uma doença provocada por fungos e provoca problemas nas vias respiratórias. Aliás, principalmente também ela é comum porque ela é transmitida pelo ar. E também a salmonellose, que também muita gente conhece, que é uma doença que provoca distúrbios gastrointestinais. Portanto, bonitinhos, mas é bom ficar longe deles. E a melhor maneira de evitar, Bruno e Graciliano, é não deixar restos de alimentos, como a gente falou na reportagem, e também não deixar abrigos possíveis para esses animais, tanto nas casas como em escolas e também em lugares públicos. Voltamos com vocês aí no estúdio. Bonitinhos, mas ordinários, né? Pelo jeito, né? E ao mesmo tempo, você falou de toda a situação, né? De fezes e tudo mais, mas tem o problema também de onde eles pousam constantemente e, por exemplo, saindo de determinados lugares e indo para cima de uma carteira, de uma mesa, como nós vimos lá... No refeitório, né? ...da área de refeitório. Patrícia, obrigada pelas informações. E aí E aí E aí Obrigado.